Sim ou não? Cinco ligações agora há pouco, quatro disseram que eram de acordo com a cobrança do passaporte da vacina, estabelecimentos, bares, restaurantes, e um disse que não. É o nosso povo, você falando de novo. 9, 8, 8, 32, 33, 11, manda um áudio pra cá, manda um áudio, a sulera. É o povo fala, aqui o povo fala, na TV é o povo no orelhão também. Alô? Boa tarde, aqui é a Ana Flávia da cidade de Cubatia, eu concordo sim, pra entrar com a carteirinha e mostrar um documento com foto, né, pra comprovar que é a pessoa mesmo. Pronto, é o comprovante da vacina 5 a 1, tá dando 5 a 1, viu? Vamos aqui pra mais uma ligação, mais um áudio no ar. O povo no ar, passaporte da vacina começou no final de semana pra valer, avogar, e você foi lá, deixa eu ver aqui, eita mula, de novo? Alô? Eu concordo, porque nem todo mundo tá vacinado, então é uma forma de proteger as pessoas que já estão também. Já, é, já tá 7 a 1, né? Tá 6 a 1. Mais uma ligação, deixa eu ver aqui, ó, mandou seu áudio. Tem gente dizendo ali dentro do ônibus, quem é que vai cobrar, hein, o passaporte dentro do ônibus, hein? É o motorista também que já passa o troco? O povo pergunta, alô? Bom dia, Erli, Tassiane do Parque de Manaíra. Concordo que deve haver o incentivo para que as pessoas tomem a vacina. Agora, passar ao brigar, já discordo. Olha, 6 a 2, essa daí, ó, tá dizendo que cobra o incentivo para tomar a vacina, né? Mas quem cobrar, ela já não é a favor que cobre o passaporte. E você? Tem mais um aqui, me dá mais um. Deixa eu ver aqui de onde é. Alô, do bairro de Manaíra pra onde? Eu sou contra o passaporte, tá? Me desculpa, mas eu sou contra. Eu e minha família todinha, nós somos contra. 6 a 3, só não me disse onde é. Quando mandar um áudio pra mim, me diga onde é que você tá. Erli, meu nome é fulano, tô em tal canto. Aí você fala. Só a favor, tá 6 a 3, né, Júlio? Tá 6 a 3 nas minhas contas, 6 a 3. Tudo isso, toda essa celeuma vai acabar quando todo mundo tomar a vacina. Não chato, resolve isso. Rapidinho. Todo mundo que tivesse tomado vacina, já tinha Réveillon. Carnaval tava seguro. E o São João, eu tô com medo de não ter São João. Eu, por falar em São João, vou ali e volto já. Deixa eu mandar um beijo pra todo mundo que tá com a gente aqui agora. Vou ali, volto já. Vou ali, volto já.